E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG Lançamento da coleção União de Aliados Hoje eu vou abrir dois produtinhos aqui com vocês que é booster né Então os pacotes, eu tenho aqui os blister packs e eu tenho a booster box Eu vou mostrar isso aqui para vocês na câmera de unboxing Essa daqui é a coleção mais nova, Soylua 9 União de Aliados Não está focado, mas agora sim está focado Soylua 9 é uma coleção onde tem uma nova nomenclatura de cartas Que são os GX Aliados, por isso o nome aí da coleção tá Eles tem o nome em inglês de Tag Team GX, mas aqui são aliados São cartas onde tem dois pokémons em uma carta só Então aqui no caso aqui da capa está mostrando o Pikachu com o Zecron É uma das cartas que tem Aqui do lado nós temos o Eevee com o Snorlax É outro tipo de carta que tem Aqui nós repetimos o Pikachu com o Zecron E do outro lado aqui um Venossaur com o Celebi Se não me engano aqui em cima a gente tem um Gengar com Mimikill É isso mesmo E desses que mostraram aqui na caixa que está faltando Apenas o Latios e Latias Então a gente tem essas cinco combinações de GX Aliados Então essas cartas elas estão extremamente fortes meus amigos Porque elas são básicas e elas batem muito Mas muito, elas tem uns efeitos muito roubados Vamos ver se a gente tira uma delas aqui nos boosters Eu ainda não tive a sorte Você já teve sorte de tirar alguns GX Aliados aí? Coloca nos comentários Pessoal, essa booster box aqui Se você quiser esse produto E por acaso não vende cartas de Pokémon TCG na sua cidade e tudo mais A Copag ela envia para todo o Brasil Então a loja oficial da Copag vai estar aqui na descrição desse vídeo E simplesmente pode comprar lá com toda a confiança do mundo E eles vão enviar para você Tudo bem? Então se por acaso não tem nada aí próximo de você Aproveita a loja da Copag Assim você não fica sem as novidades do Pokémon TCG Lembrando que cada booster desse daqui vai vir um código Para você também jogar no Pokémon TCG Online Eu vou começar abrindo os boosters Não pela booster box Eu vou começar pelo blister Que é esse pacotinho aqui lindo, maravilhoso Com esse acabamento invernizado Isso daqui às vezes é muito difícil para você Eu vou abrir a booster box só para mostrar Às vezes na sua loja Não fica tão bonito você deixar os produtos expostos É dentro de uma caixa dessa daqui Que aqui é mais para a loja eu acho que especializada Sabe? Ou então você tem que deixar dentro de uma vitrine Tá aqui a nossa booster box Então os pacotinhos ficariam assim Então aqui talvez não fique tão bonito Apesar de o booster ser incrível né cara O booster é bonito Mas se você não quiser vender desse jeito aqui Solto dentro da sua vitrine e tudo mais Você pode vender o blister O blister é essa coisinha magnífica e incrível aqui dentro Sabe o que tem dentro de um blister desse? Nada mais nada menos do que um booster galera Só que ele vem aqui com essas artes lindas maravilhosas Ele é grandão Ele já vem aqui para ser exposto Então dependendo da sua loja Dependendo da situação É um pouquinho mais interessante Também você aí às vezes vai passar na loja Às vezes as pessoas me mandam Por exemplo o Guia aí Abraço para o Guilherme aí Muriá Ele me mandou que comprou dois boosters ali Dois blisters desse Na loja ali de brinquedos perto dele E ele tirou um Zekron com o Pikachu Tipo Rainbow Sabe GX Aliados E ele comprou só dois desses É meio que de arriscar a sorte Pode ser que você esteja no seu dia de sorte Vamos lá Para a gente não demorar tanto nesse unboxing Eu já fiz vários vídeos de review dessa coleção Então você está convidadíssimo A assistir todos eles Aqui a gente vai se divertir mais Com o entretenimento do unboxing A gente vai só abrir esses boosters E ver quais são as cartas que estão saindo Vou começar pelo meu blister de Snorlax Eve E dentro do meu blister de Snorlax Eve Olha só, consegui tirar sem rasgar nem nada Eu abri um booster de Zekron Pikachu Vamos aqui para o nosso blister de Venossaur Celebi E dentro do meu blister de Venossaur Celebi Está pulando o booster, tio-san Eu tenho um booster de Venossaur Celebi Agora sim, hein Fazendo sentido No booster de Zekron Pikachu Nós temos um outro Não, nós temos um Gengar Mimikill E agora aqui para completar Basta no Gengar Mimikill Ter um booster de Eve e Snorlax Aí a gente fez uma baguncinha Mas no fim das contas tudo se organizou E é exatamente isso que a gente consegue, cara Bom, vamos lá Temos um booster aqui Uma capa de booster de cada Qual desses aqui de blister não tem nada a ver com o hate da box? Tudo bem? Isso aqui é totalmente avulso Qual desses aqui você acha que vai vir um pouquinho melhor, hein? Vamos começar aqui com o do Eve e Snorlax Vamos ver, hein? Se vai vir uma outra rara extra aqui para mim? Será? Galera, lembrando que os códigos desse vídeo Todos vão ser dados a vocês Está no oferecimento da Copag Então é nóis Copag... Copag... Cosmog É o Copaginha agora Deveria ser o mascote novo da Copag Cosmog Geodude de Alola Zorua Tiramos uma Nita Um óculos de metal E um Dragonite Reverse Olo Dragonite com a habilidade que busca um supporter aí no deck É interessante essa habilidade Está aí o código para vocês Tcharararam Vamos colocando aqui Vamos para o Gengar Mimikill Aqui nós temos Litten Emolga Squirtle Pingente de Fada Ultra Criatura Zebstrika Boa carta E uma energia noturna Lembrando que agora as energias estão com esse novo design aqui na Soy Lua, tá? Até a Soy Lua 8 foram aquele design antigo E agora nós temos esse aqui que tem essa pegada mais do GX Aliados A nomenclatura deles É a identidade visual deles, né? Vamos para o Venossaur Celebi Temos aqui um Tentacool Onita Grimer de Alola Uma Nita de novo A Nita está querendo, hein? Mandibus E uma energia elétrica nova Mais um código para vocês Último booster Última chance desses Blister Packs brilharem Vamos lá, Zecron Pikachu É hoje? Tá na hora? Vamos lá, hein? Temos aqui um Monkey Squirtle Voltorb Valentia do Brock Reprint aí de XY Evoluções Um Puptar E um Farfetch Reverse Olo Não, não, não Não foi aqui nos Blisters Mas tem uma grande vantagem Que quando você compra uma Booster Box selada Não tem como isso acontecer, viu galera? Aqui dentro vai vir ali em média de 3 a 5 ultra raras, tá? Dentro de uma Booster Box dessa Como ela está lacrada aqui a gente não tem erro de não vir nada Eu não sei qual que é a sua superstição Se você acredita em alguma A Booster Box está tirada aqui exatamente Do jeito que eu acabei de pegar Eu vou abrir essa primeira metade Se você acredita que os Boosters vêm mais no início Normalmente você acredita que os Boosters estão mais no final As casas ultra raras estão mais no final da box Quais são os Boosters que você normalmente chuta Que são os abençoados aí de cada Booster Box Quando você está abrindo Eu não acredito em nada disso Eu simplesmente gosto de abrir a box E em algum momento vai ter alguma coisa ali Pode vir no início, vem no final Não tem muito sentido isso pra mim Execute Vulabai Honed Omanite Memória de Água E Kakuna Galera, vocês estão vendo umas sombras aqui Negócio de iluminação É porque hoje, cara Está muito difícil de regular a iluminação Porque lá fora está um solzaço E eu do lado da janela E eu tenho que fechar tudo Tampar toda essa iluminação externa Trabalhar só com a minha interna Só que acaba que Não consegui fazer algo aqui Sem evitar essas sombras aqui pra vocês Mas está tudo bem ainda Emolga Charmeleon E uma Nidoqueen Nidoqueen que busca aí Cartas de evolução com a sua habilidade Todo turno O que é algo muito bom, né, cara Porque, tipo Hoje os decks de evolução estão jogando muito Eu não sei há quanto tempo você não joga Pokémon PCG Mas as cartas de evolução voltaram a jogar muito bem Desde a época da GX Lidei Zorua Tartar Um eletrocarregador E um Zoroark Que seria holográfico Mas aqui ele veio Reverse Olo Zoroark aí também Que, pô, Zoroark GX Deixa eu sair Você joga no deck de Zoroark GX? Ahn Não Ele tem meio que um deck próprio, sabe Esse Zoroark aí Mas não tem problema algum Você colocar um Zoroark GX no deck dele Até pra você comprar cartas Pedi outro aqui Que também te ajuda a comprar cartas Mais uma Valente do Brock Um Widow E mais um Cod Estamos no início Meio Meio lento aqui De cartas Mais voltadas Pro competitivo Vamos dizer assim De cartas que brilham Nem o Valor Gráfico ainda Pawn Yard Geodude de Alola Magikarp Farfetch'd Lapras Komuhara E a Energia de Grama Essa Lapras aí Que bate infinita Ela bate com uma Energia Incolor Bate 30 mais Pra cada Energia de Água Ligada nela E ela começa com 10 10 mais 30 mais Pra cada Energia de Água Ligada nela Larvitar Merrip Dratini Vespera E tiramos o Moltres Holográfico Tá aí O nosso Pássaro Lendário De Fogo Holográfico aí Bonito Pra você que coleciona Uma hora Você vai ter que tirar Essa carta E aí Vai te ajudar Já na sua coleção Vamos lá Temos aqui Uma Nidoran Um Meow Um Grimer de Alola Um Fossil Não Identificado Uma Rapidash E uma Anitta Reverse Olo A Anitta Tá querendo A Anitta Tá querendo Essa boss Vai acabar Saindo uma Anitta Full Art Tá chamando Tá chamando Bom Acabou de sair Uma Holográfica Ali no outro Booster No outro Booster Normalmente Demora um pouco mais Pra vir alguma outra Holográfica Ou um GX Vocês acreditam Nessa Nessa linha aí De embalo Sei lá A gente tenta desvendar Cara Mas a Lá na fábrica Vamos assim chamar Lá nas máquinas De produção Dessas Booster Box Elas são totalmente Random Não adianta a gente Querer ficar Adivinhando as coisas Voltorb Clef Key Esse é o terceiro Booster já Depois da Holográfica Broca Perigosa Executor de Alola Energia de Fada E mais um código Pra vocês Galera Esse vídeo Ele é gravado E renderizado Em Full HD Beleza Então se você Não estiver conseguindo Ver os códigos Coloca o vídeo O vídeo na verdade Numa qualidade Um pouco maior Pra você conseguir ler Tudo que tá escrito Bronzor Cidade de Lavender E um Nidorino E uma Fluffy Códigozinho É Copag A emoção Tá deixando pro final Copag Com essa box aqui Que vocês me enviaram Honeji Widow Helioptile Persian E um Mimikyu Como raro Mimikyu que é reprint Tá daquele psíquico Já viu ele jogando pra caramba Né Então Esse daqui é o mesmo Mimikyu Daquele psíquico Só que agora Ele veio reprint Do tipo Fada Isso acontece com Alguns pokémons Aí Dentro Eles tão fazendo esse teste Né Vocês lembram Que nas XY Cerco de Vapor Se não me engano XY11 Eles trabalharam com pokémons Dual Type Um pokémon que tinha Tipos dividido Agora eles tão reprintando Fazendo a mesma carta Com os mesmos ataques Só que de tipo diferente E aí Dentro do seu deck Você utiliza o que for melhor Pra você Mais vantajoso Temos aqui Um Pawn Yard Um Paras Um PJ Uma Jasmine E um Neves E outro Dragonite Reverse Olo Cara Qual a chance De a gente abrir Dois Dragonites Reverse Olo Na mesma box Porque foi na box Né Não foi nos Blisters Tá acabando A primeira metade Ali hein Será que a gente vai terminar Uma primeira metade Sem Ultra Raras Eu duvido muito Normalmente vem Emulga Squirtle Poxena Acolchoamento Poderoso E tá aqui O nosso Labirinto Encantado Não temos mais Spoiler de cartas Estrela Prisma A partir de Soilua 10 Então Tudo indica Que a Soilua 9 É a última coleção Onde vai vir Estrela Prisma E essa carta Faz com que Todos os Pokémons Que não sejam de fada Tenham um custo De uma energia Incolor a mais Pra atacar Então vai atrasar O seu oponente Horrores Mais um código Pra vocês Bom Na minha primeira Metade Veio Um estádio Estrela Prisma Eu Olha só Tem uma linha Aqui no meu Snorx Vamos lá É esse É esse Tá marcado Pela máquina Olha lá Olha lá Acima aí Assim Clef Key Monkey Litten VENOSAUR SELERI Aliados Cara Essa carta é muito Tâncer Ainda veio com Energia de Grama Cara Azarte É a primeira vez Que eu tiro um GX No booster Aqui no canal As artes Do Mitsuhirarita Estão Insanas Cara Olha a arte Dessa carta Meu Olha esse SELERI Com esse VENOSAUR É muito forte Essa carta 270 de vida Pelo primeiro ataque Dela Que dá 50 de dano E deixa o Pokémon Confuso Queimado E envenenado Você não consegue Deixar um Pokémon No oponente Com mais de 3 Condições especiais Por mais que Existam 5 no jogo Porque 3 delas Envolvem a posição Que a carta está Então você só consegue Deixar ela em uma posição Mas os outros 2 Que envolvem Marcadores O envenenado E o queimado Você consegue Colocar E o Confuso Também Que a carta Ficaria de cabeça Para baixo Cara Incrível Tipo Olha lá 4 energias Para 150 Depois 4 energias Ele dá 180 Se tiver uma energia A mais Ele cura todos Os danos Ligados Cara Ele é muito Tanker Essa carta Sr. Torjwackleve Talvez um dos maiores Jogadores profissionais Que já venceu 3 internationals Alegou que Nesse próximo International Que vai acontecer Na Austrália Ele iria com Um deck De Celebi VENOSAUR Inclusive Tem uma gameplay Dessa carta Já aqui no canal Se você quiser entender Como é que funciona Um pouco mais Da estratégia Desse deck Assiste aí Essa gameplay Você vai ver O quão legal Ela é Cara É muito massa Jogar com essa carta Temos aqui Um Sr. Widow Voltorb Charmander Etiqueta de retorno Uma Nidorina E um Jotique Bom Pra vocês verem Que as outras raras Elas saíram Meio que uma Do lado da outra Então Não tem muito O que esperar Não tem muito O que escolher Voltorb Jotique Nidoran Macho Tenta Cruel Cabotops Será que vai jogar Cabotops com Omastar Galera Vamos ver Energia E um código Vamos aqui Pra mais um booster O último Dessa metade Geodude de Alola Pochera Dratini Eliolisk Mais uma Nita Melripe Reverse Olo Cara A Nita Tá querendo Demais 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 Muito 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 Muitas cartas Da Nita Nesse unboxing Segunda metade Agora É a Prova final A gente não tem Uma Fuarte Ainda Não tem Uma Rainbow Poneta Melripe Poned Neves E um Exector De Alola Reprint Também Igual Mimikyu Daquele Exector De Alola Que vem No deck Inicial Sabe Então Ele vinha De grana Agora Ele é Dragão Porque Simplesmente O coqueirão Maluco É dragão Também Porque Sei lá O senhor Eu não sei se isso é do Junish Masuda Provavelmente o senhor Junish Masuda Que decide isso E ele diz que ele é dragão Psyduck Floresta de Veridian Torra Cat E um Dragonite Holográfico Tá aí Nada de Jirashi ainda Nada de Zapos Nada de Erika Manutenção Do Bill Também Não É uma carta Não é um apoiador holográfico Raro Dessa coleção Mas Dragonite Tá tendo Cês tão vendo O que que eu tirei aqui Mais uma vez Né Rapaz É a Anitta E o Ingrid E a Matt Reverseola Aqui ó Uma carta aqui Sei lá Poderia Substituir os Camor Mas Poderia Poder Poderia Mas eu acho que não vai ter forças suficientes Temos aqui um Steril Pijoto Blitzel Nidorina Uma Nine Tails De novo Só que da outra vez a gente tirou ela Reverse Olo Né? Imagino eu E agora a gente tirou ela Normal Temos aqui um senhor Paris Pochina Geodou de Jalola Sugestão de Sabrina Olha o que que vem o Fuarte Meu amigo Olha quem vem o Fuarte Olha a Anitta aí Meu Essa é a box da Anitta Sem dúvida alguma Cara Tiramos uma Anitta Fuarte Meu a gente tirou muitas Anittas Eu vou ter que contar isso no final da box Cês me perdoem Vou ter que contar Pra você que não contou Essa daqui é a box da Anitta Eu truco Eu te desafio a ter tirado mais Anittas Do que eu Em uma Booster Box Jinx Vamos zerar a hora Poderia vira holográfico Mas aqui ele veio Reverse Olo Tá aí um código Eu duvido que alguém tirou Mais Anittas Do que eu Em uma Booster Box Sem português Voltorb Widow Vulabai Aurora E uma Bedrill Bedrill é da hora Essa Bedrill rara aí Energia de Fogo União de Aliados Essa Bedrillzinha aí É um Rogue interessante Olha o Vulpix aí Você é saudosista Você tava com saudade Do Vulpix normal Só vinha aqueles Vulpix Branquinho de Alola Igual aquele Leão de Pelúcia Ali no fundo Pois é Tá aqui o vermelhinho Destruiu o Booster inteiro Calma aí Vamos voltar Já não é mais o Vulpix No início O Vulpix foi pra algum lugar Aqui Squirtle Ingo e Emmett Cengas Khan Tá aqui o Vulpix Cabeça pra baixo E a Ster Códigozinho Começamos aqui com o Charmander É o melhor inicial Ou é o Bulbasaur Ele é o Ptyle Panchan Dragonair E um Pangoro Dando o soco da lua Ali meu amigo Energia de Fada E aqui caiu Um Panchan Código aí pra vocês Senhoras e senhores Deixa eu vir aqui Já dá uma aliviada Aqui no nosso espaço Bom Vamos lá Já abrimos meio que 3 Ultra Mas eu acho que ainda cabe mais Nessa box Pelo menos mais um Estrela Prisma Vai Nidona Fêmea Melripe Feral Seed Parshin Cosmoen E um Squirtle Reverse 1 É muito estranho Que nessa coleção Sai Cosmog e Cosmoen Mas não tem nem Salgaril Nem Lomada É bem tipo Eram cartas que eram promos No Japão Pra nós tinha que sair De alguma forma Litten Larvitar Meow Memória de planta Aqui também né Tipo Vem a memória do Silvo LGX Mas não tem um Silvo LGX E tiramos um Edge Slash Holografe Tá aí Bonitaço Uma Energia E um Code Vamos lá hein Eu acredito ainda Dratini Tentacool Bonita Rapidash Eletrocarregador E uma Comunicação Pokémon Uma das melhores cartas Dessa coleção Tirei aqui Reverse Olo hein Bem bonita Simplesmente troca Um Pokémon seu da mão Isso é super ágil Entendeu Te dá uma Uma condição De você Estratégicamente Fazer tipo Várias coisas né Tipo trocar um Pokémon Que não é tão útil Na sua mão naquele momento Por um Pokémon Que é muito útil Porém está no seu deck Que você precisa mais Naquela situação Um Grimer de Alola Um Execute Um Grimer Hitmonchan Erodactyl Esse Erodactyl aqui Eu particularmente Gosto muito dele Mais um código Pra vocês Tadadam Temos aqui o Senhor Cosmog Com Proteção Cósmica Geodude Alola Zorua Golduck Sugestão da Sabrina E o Muck Holografo Reverse Olo Na verdade né Mais propriamente falando Reverse Olo Porque ele Não é holografo Na verdade Começamos aqui com Helioptile Execute Feral Seed Hitmonlee Bronze On E uma energia de água Será que acabou? Acabou Acabou Mais 3 bloosters Vem os 3 últimos Será que vai brilhar? Será que vai brilhar? Gente Manda uma torcida aí Da energia boa Volabai Panchan Puptar Comunicação Pokémon E uma sugestão da Sabrina Até agora Sem Jirashi Sem Zapdos Sem Hospitalidade da Erika A Fuarte a gente tirou Foi a Anitta Miau Magikarp Larvitar Pingente de Fada Ultra Criatura War Turtle E um Wolabai Último booster Último Vamos lá Vai 4 4 4 4 Torce aí Meu amigo Charmander Jotik Nidoran Nidorino E a gente finaliza Com o Charizard Que inclusive É um dos decks iniciais Recomendo que você depois Assista o nosso vídeo aqui De decks iniciais também Porque Esses decks iniciais Estão muito bons Eles são considerados Junto com o deck do Raikou E do Entei Os 4 melhores decks iniciais Cara Tipo que já existiu Entendeu Eles jogam muito bem Eles tem uma super sinergia Faz muito sentido A estratégia deles É um deck massa Então Tá aqui o nosso Amigo Charizard Bonitaço E o último código Aqui pra vocês Eu acho que eu não abri Anitta Aqui né Nos sinaizinhos Mas vamos fazer a conta Da Anitta Vamos lá hein cara Vamos ver aqui o show Dessa Poderosíssima Personagem Que se não me engano Elas são Todas essas meninas Elas são de Omega Ruby Alpha Sapphire Né As vezes você vai falar assim Pô mas da onde é Essa personagem Pokémon Eu nunca nem vi Essa menina Na minha vida O que ela tá fazendo Nas minhas cartas Ela vem Em Alpha Sapphire Vamos lá Foi umas 5 Cara Eu acho que foram 5 Vamos só contar aqui Conferir Enquanto isso Você tá vendo O resumão Da box Aurora Não é a Aurora Que a gente quer Sugestão Anitta Regular De novo A gente sabe que teve Uma Anitta Reverse A gente sabe que teve Anitta Full Art Então é no mínimo 4 Mas eu acho que teve Uma Anitta lá no início Por isso que foram 5 Aconchonamento aqui Meio que não Não deu Anitta Não Não deu não Vamos agora Pro finalzinho Finalzinho assim né Olha o tamanzão Desse bolo de carta Aqui Neves Jasmine Não tava aqui Ok Cidade Lavender Broca perigosa Não é isso que a gente quer Treinador Treinador Anitta Reverse Bom 4 pelo menos Véspera Valentia do Broca Eletrocarregador Será que eu tirei Uma Anitta Mas foram nos 4 primeiros Boosters Se foi Não vale Porque aí não é Booster Box Olha eu acho que foi Porque olha só 1 Código Olha só Mas nesse vídeo Eu abri Uma Anitta Aqui ó Primeiro código Segundo código Então aqui a gente A gente ainda tá Nos Blisters Vamos ver aqui Outra Anitta Mas ainda estamos no terceiro código E aqui foi onde a gente Finalizou aqui Com o Farfetch Holográfico No outro código Mas neste vídeo Senhoras e senhores Neste vídeo Eu abri 4 Anitta Booster Box Mas nesse vídeo No total Eu abri 6 Anitta Eu achei um pouco estranho Essa parte Randômica Porque Sei lá Poderia ter sido outra Mas a gente abriu 6 Anitta Fica aí a reflexão É o recorde mundial Ninguém tirou tantas Anitta Até que lá fora Ela não chama Anitta Mas Chamar Anitta É muito melhor A gente tem Anitta Aqui Muito mais da hora 6 Anitta Então Fica aí o meu desafio Em 40 Boosters Abri mais do que 6 Anitta E aqui as nossas Duas outras Ultra Raras Pra fechar O nosso Unbox Beleza? Bom pessoal É isso Espero que todos vocês Tenham gostado De assistir mais este Unbox Volto a falar A loja oficial da Copag Tá aqui no link Da descrição desse vídeo E ela envia pra todo o Brasil Tá? Não importa Onde você estiver Gente Muitíssimo obrigado Por assistirem mais este vídeo Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E virou o Fistos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Woo Tchau 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 Tchau